Olá, o Departamento de Legislação Escolar e suas coordenações, a Coordenação de Estrutura e Funcionamento e a Coordenação de Documentação Escolar, promoveram a unidade da Gestão Escolar e Legislação Educacional. Esse é um módulo, no caso, de gestão do curso, de gestão em foco. É analisar e interpretar a legislação educacional, que é o objetivo, e aplicá-la no desenvolvimento das ações da gestão escolar. Esse módulo está organizado em quatro unidades. A primeira unidade são os atos oficiais e a vida legal da instituição de ensino. A segunda unidade, o regimento escolar, sua importância e relações com os demais documentos escolares. E a terceira unidade, documentos gerais e escolares, o papel do diretor e da secretaria escolar. E a quarta unidade, a matrícula do aluno e os registros de sua vida escolar. A unidade 1, ela trata dos atos oficiais e a vida legal da instituição de ensino. Os objetivos dessa unidade são conhecer as normas de regulação da educação básica, referente aos atos regulatórios da instituição de ensino. Identificar os prazos concedidos nos atos regulatórios e desenvolver ações efetivas para o cumprimento da legislação educacional. A tarefa, que seria a atividade 1, é intitular atos regulatórios de situações de irregularidade e sanções, é apresentada da seguinte maneira. A instituição de ensino, para ser considerada em situação regular, ou seja, com plenas condições de funcionamento, necessita atender a legislação educacional vigente, em especial o disposto na deliberação nº 3, barra 2013, do Conselho Estadual de Educação do Paraná, com relação aos atos regulatórios. É de responsabilidade do diretor escolar solicitar a atualização desses atos. Havendo irregularidades, o diretor poderá sofrer sanções. Após a leitura desse material proposto, na unidade 1 e na leitura da deliberação nº 3, 2013, elabore um texto que responda às seguintes questões. Quais são as situações de irregularidade e quais as sanções previstas na legislação? Essa é a atividade para os cursistas que vocês vão ministrar, né? E aqui vocês têm a deliberação 3, 2013, o capítulo que trata das irregularidades e a apuração das sanções também, que vocês encontram na página do Conselho Estadual. No curso, ela está disponível para os diretores também. E para vocês terem acesso e conhecimento do assunto. Aqui vocês têm no slide a continuação, o outro artigo que fala das sanções, tanto para a escola quanto para as pessoas que são responsáveis por elas. Uma parte da atividade é verificar a vida legal, ou o VLE da instituição de ensino em que o diretor atua. Então, se houver algum ato vencido, indique as ações que você deverá realizar para regularizá-los. Caso todos estejam em dia, comente de que forma você organiza a articulação dessas ações. Então, existem duas formas que podem ocorrer a resposta do diretor. Uma é que se a escola estiver com prazo vencido, ela está em situação irregular. E a outra é que se a escola estiver com o prazo dentro da data correta, que foi concedida pelo ato, ele vai comentar como que ele faz essa articulação para a escola se manter atualizada. No slide seguinte, eu coloquei para vocês a vida legal da escola, onde constam os dados da instituição de ensino na parte superior, endereço, nome, núcleo, município, telefone, bairro, e embaixo já entram os cursos que ela oferta, e os atos regulatórios, a data desse ato, o diário oficial, a data início de cada ato regulatório concedido, e a data fim, quer dizer, quando o ato expirou. E esse registro o diretor vai ter que consultar para poder realizar a atividade, para saber se a sua escola está atualizada ou irregular. Para a produção de seu texto, o diretor vai utilizar o arquivo modelo de tarefa, e ficar atento às normas da formatação contidas nele. O arquivo está disponível, ali vocês podem ler, as orientações para o professor e doutor avaliar a atividade 1. Em primeiro lugar, o doutor conhecer o material de estudo disponibilizado para a atividade. Então, as deliberações, os manuais, tudo está disponível no curso. Avaliar, também. Se o diretor indica os prazos concedidos nos atos regulatórios e na VLE. Se demonstra compreensão sobre os procedimentos descritos no material de estudo sobre as normas de regulação da educação básica, referente aos atos regulatórios da instituição de ensino, especificamente para a situação de irregularidade e sanções previstas na deliberação 3.2013 do Conselho Estadual de Educação. Se ele compreende o desenvolvimento de ações efetivas para o cumprimento da legislação educacional, com vistas aos procedimentos de solicitação de um ato regulatório. Então, o objetivo dessa atividade é que o diretor conheça e interprete a vida legal da própria escola, que ele atua, e identifique os índices a serem atualizados, se necessário. Obrigado. Obrigado.